Bom gente, hoje eu decidi trazer uma coisa diferente aqui no Roblox, eu reuni todos os meus amigos pra gente simplesmente jogar minigames aqui no Roblox E mano, a gente tá aqui no minigames épicos e cara, eu já falei pra vocês que eu sempre quis e quero trazer jogos diferentes Então mano, eu tô aqui com a rapaziada, eu tô com o Newton, com o Pint, com o Pabri, com o Niflis, tudo... Onde que elas pulando o veneno ali? Rapazadinho do TikTok Oxi! Oxi, eu caí, mané! Oxi, eu caí! É uma esteira Nossa, mano, ô, mano, quem... Nossa, mano O bom, o bom, o bom família é que ninguém conhece os minigames, então tipo assim, não tem chororô Aham, o João ficou meia hora gravando isso aqui antes da gente entrar, gente De verdade, ele falou, gente, entra aqui, eu tô três horas que eu tô aqui, gente Não, olha ali, olha meu nível, meu nível dois, duas vitórias Se for assim, o Newton tem cinco, o Newton quer o viciado, e aí? Você tava na outra conta que eu sei Aham Não, o João tá jogando a minha conta, gente Por que eu tô tão distinto de vocês? Ah, não, esquece Eu acho que eu descobri como ganhar o jogo, gente, olha aqui pra mim Se a gente viver por alguns segundos, a gente não vai perder, ó, quinze segundos Olha, João, olha, ele quebrou o jogo aqui, ó Já já aparece uma caixa aí na tua vida Não, não vai aparecer, não Corre, Joãozinho, força! Força! Eu tô na frente do João Eu tô indo pra trás Tchau Ganhei, ganhei, fiquei na frente Ah, todo mundo ganhou Eu ganhei também, hein, boa, rapazada, boa, boa, boa Ô, Pablo, tipo assim, você tá com zero vitórias ali, não sei se você entendeu É só editar, mano, quer ver, ó, tuf, zero ainda, tá vendo? Não editou porque eu vou ganhar já já, rapaziada É ruim Agora a gente vai jogar o Controlo de Nuvens Ah, esse daí é pra ver quem chega em primeiro, eu acho Não, vou bater todas as outras vezes, vocês vão cair Ah, tem que tomar, é tipo aquele jogo do Donkey Kong antigo, João, que vai vir nas bolinhas de neve Eu acho que é isso, tem que chegar no topo e tomar cuidado pra não cair Não, isso é neve, gente, fica com neve Ó, as nuvens se aproximarão em 5 segundos, conseguem mais nuvens que a outra equipa Ah, e é eu e o Newton, pega as nuvens, Newton É pro quê? Ih, ó lá, ó lá Ih, fica atrás, João, fica atrás, fica atrás, tem que pegar no fundo, tem que ser a última a pegar Ele falou isso pra gente, né Ai, ai Não, nuvem, meu Deus Descobriu um truque Adoro nuvens, gente, meu Deus Ah, não, caí Nuvem, nuvem Nossa, tá difícil, véi, meu boneco não corre? Ó, mano, o que que é isso? Ah, tinha que ser quem pegar primeiro isso aqui, véi Eu também acho Porque, pô, a gente pega os caras, troca Nossa, o Nicolas, ele tá aqui sozinho, ele não tá conseguindo pegar as nuvens, véi Eu só não peguei um, né Olha lá Coisa de Zé, mano, esse menino eu não gostei Eu amei Cadê o contador de novo? Eu não te perguntei Não sei Acho que o jogo é surpresa, entendeu? O João pegando e pegando logo atrás Ai, a equipe vermelha ganhou, ó, com 40 e 3 Ah, lógico, 3 Humilhação, humilhação, eu sou o meu Lógico, pô, a gente pega primeiro É essa rivalzinha aqui, ó Ó, os caras se mexem Olha, tem aquele negócio que chama party ali O que que será que deve acontecer? Será que se eu clicar com ele? Festa, é uma festa, vai pra uma festa Você vai pro modo, zé Ó, gente, show perfect Olha pro pouquinho, olha pro pouquinho É igual aquele do Hypixel, João, deixa igual eu acho Olha pro pouquinho Como que você conseguiu um porco, Nicolas? Eu tenho um porco Ele gastou dinheiro O que é isso? Ih, eu tenho que pintar Olha pro pouquinho do Nicolas ali atrás Cadê? Como é que faz? Vamos ver quem pinta primeiro Eu Oxi Ah, ferrou Ferrou Não tem tido mais nada agora Ave Maria Galera, é só pintar na cor que tá ali Não é mesmo Ferrou Ai, fiz errado Ai, fiz errado Ai, eu troquei Ai Amarelo Amarelo Agora é verde Pra ver de perto Mais verde de novo pra ver E vermelho pra ver melhor Ai Consegui Ah, fiz errado, mano Eu terminei Vermelho, vermelho, azul, azul, roxo e tal Ai, acabei Ih, ganhei, ganhei Oi, João Sou bão, sou bão, galera Eu tô longe de terminar isso Olha esse cara que ele é bom da bebida, ó Peraí, o que que dá pra comprar aqui com ele? Eu tenho moeda João Comprei Cadê? Como que eu saio da loja? Olha João Tchau, João Bebi um Gatorade Um Gatorade é um gato? É um Gatorade Eu tenho um pinguim, mano Chora pro pinguim Tu comprou, João, isso? Não, eu tinha que liberado Ai, mano, eu lembro desse ursinho Um urso Blox O João já jogou, então? Não, é porque É porque eu sou prêmio no Roblox Ah É, desculpa aí, desculpa Meu urso, ele é rico, gente Meu urso Pera, o que que é isso aqui? Ô, comprei um dedoinho aqui Vou dedar todo mundo, ó Aqui, gente Olha em cima da minha cabeça, João Eita É parkour? É o Pablo É o Pablo aqui É o Nicolas É pra fazer o que aqui? Três segundos É parkour Ah, é corrida de parkour aqui Vai, João, ganha Tu tem a ousadia Ousadia não Tu tem o dever de ganhar isso aqui Aí, você vai pra... Nossa, me sinto muito lento Não, vai pro outro lado lá, pô É que tem que apertar o botão Aqui, tem que apertar o botão Pra ativar o negócio Aperta de novo, então Vai, vai O Pablo tá vindo É pra cá Eu fui pro outro lado Eu fui pro outro lado Eu morri, Nicolas É por você, mano Apertei o meu Apertei o meu Ai, eu morri Poxa, eu morri É Eu apertei um botão, João Eu apertei um botão Então, cuidado que o laser mata Não, cadê você? Eu apertei... Ué, você foi desclassificado? É, porque morre Cuidado Se morrer, perde Eu não sabia Eu nem sabia que o laser matava Opa, vou olhando pra mim Quase errei Oxi, como você dança? Ah, tu não é hoje no Roblox Não, morri Passe o bem O que, Sprint? Morri, mas passe o bem Não, mas se você morreu, você tá morto Ah, não, morri Ah, então ganhamos Eu voltei, eu voltei Voltou? Isso é o melhor Ô, Nicolas, você sai fazer isso aqui, ó Não sei Sabe? E esse? Esse é o mais conhecido Ah, entendi E esse aqui, ó Eu já apertei o botão aqui, Sprint Pera? Nossa Não E esse aqui, ó Ih, errei o comando Não existe esse daqui Deixa que eu vou Deixa que eu vou Não, João Paulo Sacrificou Meu Deus Eu não sacrifiquei, não Eu passei Meu Deus Eu me sacrifiquei com vocês Abri Eu acho Ah, ele descobriu, droga E o laser que o meu tio falou que mata? É que foi no que eu fui na da esquerda Ah, eu errei Não, acho que ele foi no laser do portão, véi É, foi isso Exatamente Exatamente Pera, vocês não gostariam aí, o João Não, o João Paulo abriu pra mim Falta 14 segundos pra terminal deles Ah, não sei, mano Eu tô indo Vai, Sprint, vai Corre, corre Correi, morri Não Não, Sprint Você só tinha que ganhar, véi Não, isso daí é difícil Ah, a gente ia ganhar, mano Poxa, Sprint Não, isso foi mal, João Paulo Olha, João Ó, ó Segura Ó meu dedo Não, mas olha a minha dança, rapaz Agora a gente tem o... o quê? Ó lá, ó lá, como o Newton é viciado Ele é nível 3, ele é nível 3 E aí, Newton? Ah, eu tenho um Gatorade, me respeita aqui, ó Eu bebo o Gatorade dançando, véi Ó Nossa Senhora É, isso não é um Gatorade... E isso? Rapaz, é o quê? Você será dado um raio congelante Congela a equipe adversária Eita, moleque Começou agora, hein Não, só que nem morrer, gente Que nem morrer Richard Morena? Nossa, o tiro aqui é muito real Quase me matei Meu Deus Vai, galera, acerta eles Ae, moleque 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 Tudo ruim Tudo ruim Eita, moleque Ae, moleque O que que vocês tem em defesa de vocês? O do Nicolas Cadê o placa? Ah, só apertar TAB Eu ganhei quatro vezes Ae, esse daí eu não conheço não Opa Esse eu conheço, eu acho O Newton é bom de buraco O Newton é bom de buraco Ai, o Pablo é bom de rosquinha, mano Oxi Isso foi, velho Ah, não Oxi, moleque Meu Deus, que bug Que da hora Que isso Olha o pinguim, me seguiram, mano Olha o pinguim Eita Ai, não dá tempo de descer, velho Acho que dá Ficou amarelo, Zé É, fi A maioria dá menos pontos, gente Não pega A bomba, a bomba Vocês gostam de acertar o buraco, hein, velho Meu Deus Como eu vou saber se eu tô acertando? Eu não sei mais quem sou eu Que não sou eu Poxi, você é o que não tá apagado Exato E o que tá uma setinha apontada pro seu nome, Zé Peguei Chama Quem tá na frente? Eu queria saber quem tá na frente Quantos pontos vocês estão Aparece ali na tela, ali, ó Na esquerda Eu tô com 70 Nossa Eu tô com 900 e 99 E eu tô com 40 Ah, não é mais difícil Eu tô com 9 Não, por que ninguém bate na bomba ali? Só pra testar um negócio Ah, vai você aí É, então Já testei, dá 1 milhão de pontos Não quero ganhar fácil, só Acabou Quantos pontos vocês fizeram? Eu fiz 3, eu achei Ah, quem ganhou foi o pai, né O pai, né Quantos que tu fez? Pô, ele da hackei em tudo, mano Olha isso Ai, mano, o jogo me jogou no chão, velho Eu fiz 39 É que o joguinho falou que você não é nada Eu acho que vocês têm inveja Eu acho que vocês têm inveja Porque eu sou o melhor Com licença Tô de brando aqui todo mundo Ah, eu queria comprar um Luta de blocs Nossa, vou dar um socão em vocês finalmente, hein, mano Eu queria comprar um sim, mano Eu tenho um pinguim, mano Meu pinguim é top, velho Eu quero comprar um pato do YouTube Olha a minha perna esquerda, tá inchada Puxi Nadou muito, João João, sai de perto de mim Mano, eu vou dar uma bicuda com a minha perna esquerda aqui, fi Vocês vão voltar para outro mundo, meu parceiro Ô Pablo, vem 8 ou 5 minutos sem perder a amizade, bora Vem cá Nossa, que socorro realista Ih, o Pablo caiu Vou focar o Pablo Leveu o João Nossa, dá para socar mó rápido, mano Que mentira Eu não sabia Ô Pitico, Pitico Amizade Pitico Bebe o suquinho Bebe o suquinho Bebe o suquinho e recupera a vida Poxa, eu fiquei triste, mano Ô gente, me ajuda aqui Ah, o Pitico me bate mó de longe Foco muito Foco muito, galera Foco muito Ô João, ô João O cara fez Ô João, o cara me deu assim, ó Vem cá, olha aqui, ó Ele me deu um soco assim, ó Ganhando? Ganhando 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 Vocês são ruins Ruins Vem x1, vem x1 Então Aqui, ó, vou te dar um soco Perdeu Toma Olha o porquinho do Nicolas atrás dele É Esse daí é o quê? Esse daí é o quê? Desmatamento, é desmatamento É para quebrar Não É para plantar árvore Para mim quebrar, entendeu, Nicolas? Não Desmatamento Desflorestamento, gente Não é matamento Vamos desmatar, vamos desmatar tudo Putz, tem que quebrar time É isso Eu vou lá Eu vou lá quebrar a cabeça do outro time, mano É, ele gostiu Pera, será que dá para mim quebrar o João? Putz, tem que entrar no barco, mano Vai ter que entrar no barco, Zé Ué? Ah, não, pera Quebrou Nossa, árvore Só não vai quebrar mesmo, né? Olha, vocês estão em maioria aí Como que... Ah, tá Foi Chora Parece que eu estou sarrando a árvore de quebrar Não O que você está fazendo com a árvore, Splint Parece que está sarrando a árvore E quebrar a árvore, meu Deus do céu, gente A gente tem a click, a gente tem a click para pegar madeira Bora Bora Nossa, quebrou a árvore, gente Desmatamento Bora Vai, Nicolas Quebra mais rápido Vai, Splint Quebra tudo aí Não, essa daí eu já que... Oi, Splint, você está quebrando que eu quebrei, dôrido Aí, foi Ué, dá para quebrar Ah, está no meu time, João Paulo Eu achei que você estava no outro Splint está parecendo um macaquinho E todo mundo está na árvore, mano Eu estou clicando e o bagulho não quebra É porque você tem que deixar o machado dentro da árvore Ei Bem, bem Aguinho tem que lavar Não sabia não Ah, mano Nossa, a gente veio com a menos, Nicolas Isso é muito massa Ai, ai, ai Vocês são a funda a time, pelo amor de Deus Caramba, mano Ô, rapaz, eu caí com o time de quem mesmo? Ô, o Splint O Splint estava quebrando a minha árvore Eu sou minha Ó, isso aqui é espadachinha, é solo, não preciso de ninguém Eu vou ser o Kirito, mano Eu sou o Kirito, cara Eu dublo o Kirito Eu nunca precisei de alguém mesmo Eu sou o Zuru Sola Eu acho que o Splint ali está melhor que o Pablo, hein, mano Tem três vitórias, o Pablo só tem duas Cara, eu vou no Splint Mas quem está em cima dele é o pai, né, rapaz Então, respeito, né É Tá, o Pablinho... Eita, corre, corre, gente O que? O que? Caraca, ele é rápido, viu Nossa, nossa, corre, 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 corre Oxe, eu que mato e eu que estou correndo, ó Oxe É isso, rapaziada Chegou no Mother Escondi, eu já me escondi, Zé Tá achando que você aqui é Jason, Zé? O Pablo me achou Meu Deus Corri, 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 corri Corri, ele é trouxão Rapaziada no Tik Tok O que? Ai, João O Pablo é suado Não gosta do Pablo Ele me foca Ele me foca Ele não era o Splint que está ali parado, mano Que cara, velho O que eu vou fazer em vida Oi, João, olha aqui, ó Olha aqui o que eu vou fazer Hum Ó Oxe o Splint Ele empolgou Ele empolgou Ele empolgou Ele empolgou Ai Ai, tem que subir no gato Ai, Sprint Pronto, João, sumi Ah, mano, injusto isso daí Por que que o Pablo é o espadola aí E a gente tem que correr É, por que não eu? Ei, Nicolás Tinha que ser eu pra me focar o João Só eu posso focar o João, né, João? Vencedor Pablo e Nicolas É isso, galera Ah, mas aí o jogo escutou que o Pablo era o pior, né, mano? Deu a espada pra ele e falou Pau, ganhei Eu sou o melhor, tá vendo, rapaziada? Eu sou o melhor E justo, e justo, mano Não gostei, e justo Por que tá chorando esse? Olha, esse daí é o trem do Demon Slayer Tem que correr desse trem, certeza Não, a gente vai empolgar a lenha nele Eu juro que eu queria ser o trem pra atropelar os seis, velho Caraca, João Eita 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 Meu Deus e porra, eu não Eu sou muito jovem É obstáculo, gente Gente, é o trem que tá mexendo ou é o cenário? É o cenário, né, mano? Acho que o Roblox tem a tecnologia pra mexer o trem É obstáculo, rapaziada Gente, eu acho que é nós que tá se mexendo Eu acho que é nós que tá movimentando as coisas, mano É nossa imaginação Que ilusão Hoje a festa é nossa Eita Morri como? A festa é nossa, velho É nossa, é sua Não é o sprint Morri Ai, tô com muito medo de cair desse trem Ué, só vem na esquerda também o bagulho, velho Toma a direita então aí, ó Toma a direita, toma a direita Ué? Ué, o João morreu pro vento Mano, qual que é o sentido? Agora eu tenho que viver aqui com o sprint, mano Lógico, eu sou o melhor Pelo seguinte, é só 15 segundos Olha o que que tá escrito em cima de mim, sprint Ô, mano, o que tá escrito em cima da minha cabeça Era pra estar escrito na cabeça do Pablo D-U-L-L-D-U-D-U, sei lá Aborrecido, é que o do sprint tá em greve Ganhamos, rapaziada, e aí, e aí? Ah, é só quem tem um chifre maior que o meu ganha esse Ah, isso aí você vai ter mesmo, né? Também que o meu chifre é a minha touca Tchau, tchau Ó, esse aqui eu sou bau Eu tenho a melhor mira, eu tenho a melhor mira Não, perdemos, o Pablo tem um sniper na Escócia, gente Ferrou Olha, o que que adianta ter o melhor pincel e não saber pintar? Essa que é a verdade Verdade, verdade Verdade, verdade Ah, eu acho que vai ficar jogando os negócios e a gente vai ter que acertar Não é competitivo Não é possível Ó, eu tô vendo, o Pablo não vale usar a sniper não, hein? Ó Ah, tem reloading, velho, no bagulho, mano Tem, não dá pra ser insta Ah, eu tô aqui flandando o botão aqui, tá ligado? É, eu também tô Peguei o dourado Ai, meu, o chat tá ativado Hum Hoje a festa é sua, nossa, a gente quis muito tiro Muito tiro e porrada e bomba Se fosse limitado eu já tinha ganhado, mano Se pudesse dar vários tiros ao mesmo tempo Yes, ganhei Rapaziada Ai, esquece Ah, o negócio de ficar fazendo reload aí é injusto 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 Oi, João, me dá 60 reais Eu dou, mano, só vim aqui em casa buscar Ah, tô indo, falou gente, já volto Rapaziada Ó, quem que sabe rolar aí, mano? Não sei Rapaziada Olha o que eu tenho aqui agora, João, cadê tu, João? Você tem um porquinho Eu tenho você Eita Ah, mano, é aquelas, tipo, sabe aquelas disputas de burquinha? É igual colocar os hamsteres pra correr, não é verdade? Corre, gente, meu Deus Corre, Cameraman Corre, Bola Man Ai, João, se ele bateu Pabllo, tu é muito vesgo, cara Não, tá muito difícil Nossa, quem tá me... tem alguém me ajudando Ganhei, ganhei, ganhei Não, todo mundo ganhou Ah, tá, todo mundo ganhou Mas eu fiquei em primeiro, não gostei não desse Não, não, você não ficou em primeiro não, todo mundo ganhou Eu fiquei em segundo, eu fiquei em terceiro Eu fiquei na parte que eu ganhei, todo mundo ganhou Eu fiquei na parte que eu cheguei, mano Corrida de novo Corrida de novo Esse aí é diferente, esse aí é diferente, provavelmente dá pra fazer drift Já pensou? Caí no void? Opa, é piloto Isso aqui não é Minecraft não, eu... Não, mas tem void, é Todo jogo tem um void, óbvio Nossa, aqui é rápido, né? Ah, esse aqui dá pra controlar melhor, hein? Acho que não, mano Cara, o que eu acho engraçado é que o jogo já sabe as cores, né? Tipo, o rosa é do Nicolas Ah... Caiu no void! Eu falei que vocês iam cair no void? Nossa, nossa, nossa Não tem freio não, pra você ver o que acontece Não! Meu Deus Ai! Minha bola tá rolando, galera Vai, cocô Ai, cocô Ai, de bom! Ai, eu vou perder Eu vou chegar primeiro Cheguei! Sai, pinico Ai, eu tô beijando o chão, velho todo mundo ganhou o João chegou por último o importante não é chegar por último, o importante é chegar verdade, é isso aí eu não ganhei, não ganhei então, ganhei junto também não, a gente a gente tem que fechar com um vencedor bomba enorme, eu vou alcoçar o João se eu ganhar essa, bomba enorme, passa um dia com o Nicolas na cara pra você ver a bomba que ele solta é o que? bomba e bum ele fala lá, 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 lá e bum oi um dos detonadores irá ativar a bomba eita, entendi será que eu vou ter que escolher então? eu acho que é isso nossa, João por que eu, véi? vai lá, olha só, escolhe olha só, eu João, que corvou? que corvou? ah não, é uma disputa entre eu e o Newton ai eu não tô gostando disso daqui não cara, eu vou numa das cores que a Laura mais gosta verde culpa dela nossa, se o Pablo se o Pablo ai, eu vou nessa o Pablo, o Pablo explodiu trouxa não eba, a Laura me ajudou, João é um stunts ainda bem que eu não fui nessa, Nicolina eu gosto de roxo, eu fui no roxo ainda bem eu gostava de vermelho, o João foi no vermelho eu fui no azul quem ganhou entre vocês dois? eu, né, pô sempre perdi o Dona Newton meu Deus acho que o Pablo tá com muita cera não, Nicola que agonia ai, Nicola tá com sede? olha lá, o Nicola dançando igual um frangolino é o que, João? você tá dançando igual um frangolino ó, a musiquinha eu queria um PVP agora vem, então só pra acabar com vocês tem Bad Wars? tem Bad Wars? chama cadê, cadê? é sério? iii, chão insegura o chão é lava eu acho que é vai subir a lava, João eu acho que é aquele piso que você eu vou jogar com o meu garçom que risada é essa, mano? eita eita, conseguindo pera, será que isso aqui é o João, será que isso aqui é igual aquele joguinho de celular que tipo, tem uns buraquinho pra tu descer com a bolinha? não sei, mano meu Deus aqui nossa, foi, mano eu fui seguir o outro, rapaziada gente a ver, marica, o que tá acontecendo? acabou eu achei que dava pra pegar não gostei, não gostei olha, o senhor não consegue e olha, o senhor jogou pra não gostei caiu a bola ali deixa eu te explicar olha, o senhor pode ver mudou, dá ruim, entendeu? ai, gente não fica perto do negócio aqui girar, não pula lá, Nicolas olha, o senhor vai cair a bomba ai, meu Deus o que que tá acontecendo, pelo amor de Deus? e eu sei lá e o cego, men e o cego? e o Nicolas ficou preso ai nossa, o Newton quase foi de bala eu tô de gatoria aqui, fi Zezão sai daqui, sai daqui me deixa viver vamos ganhar ai, ai, gente bom, é isso eu acho que a gente já jogou bastante minigame se a rapaziada curtir e quiser mais a gente pode trazer um ai então, gente já comenta já deixa aquele like e se inscreve no canal demorou? tamo junto até a próxima e tchau 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 tchau